E aí pessoal, beleza? Alessandro aqui na reflexão ar-condicionado Vinhedo E aí, vamos ver como ficou o resultado do Camaro? Quem segue a gente aí no YouTube Se não segue, gente, dá um joinha, likezinho pra gente lá, pra quem gosta dos vídeos Se inscreve no nosso canal Põe lá o sininho lá pra receber notificação quando a gente mandar vídeo novo Legal? É muito importante isso pra gente Pra quem acompanha sabe da história desse carro É um carro que foi montar ar-condicionado numa outra empresa E desde quando foi montado esse ar-condicionado Infelizmente o dono teve dor de cabeça com ele Inclusive pegar fogo no chicote elétrico desse carro Então em 2015, se eu não me engano Esse carro veio aqui pra gente Tinha pegado fogo no chicote elétrico A gente refez toda a elétrica do ar-condicionado E orientamos ele que o compressor não estava compatível Com o sistema do ar-condicionado Com o motor, com o que ele tem de ar-condicionado A gente tinha avisado ele, orientado ele E por fim ele tinha acabado de gastar tudo, não quis mexer nessa outra parte Mas não deu Agora calorzão tudo Ele acabou trazendo o carro de volta pra uma oficina aí que chama Z28 Garage O pessoal conhece o nosso trabalho E encaminharam o carro aqui pra gente Pra solucionar aí o problema do ar-condicionado Então a gente tirou o compressor que estava lá Que é esse compressorzinho pequenininho aqui Muito utilizado no Uno 1000 Em carro 1000 é usado esse compressor E a gente colocou um compressor compatível aqui É um compressor muito mais forte É um compressor que a capacidade dele é muito maior do que aquele compressorzinho pequeno Então esse motor aquece bastante O sistema é grande É um sistema antigo Não foi trocado, não foi modernizado Ainda está com o sistema original, antigo Então precisava de um compressor mais forte Pra ter capacidade pra gelar Ok? Aqui a gente limpou As mangueiras antes era tudo aqui por cima A gente limpou todo o cofre Enrumamos as mangueiras Ajeitamos na melhor posição pra ele Pra ficar um cofre, um ambiente mais agradável de se olhar Então a gente tirou todas aquelas mangueiras que estavam penduradas Passando por cima E colocamos aí o mais escondido possível Pra limpar aqui o cofre do motor Gelando bastante Formando água, condensação no filtro secador Isso é muito importante Quando está formando condensação assim É porque o sistema está eficiente do ar-condicionado Aqui na frente nós colocamos uma ventoinha Pra ajudar na refrigeração Uma ventoinha elétrica Assim que o compressor é acionado É acionada a ventoinha elétrica Tá? Pra quem tem Camaro E quem tem Corvette Sabe que infelizmente As saídas de ar desse carro A força do ventilador Ah, inclusive a gente arrumou o ventilador desse carro Tava me esquecendo O ventilador desse carro também tava com barulho Tava rangendo bastante A gente removeu o ventilador Arrumamos, lubrificamos o ventilador original dele Perfeitinho o funcionamento Sem barulho nada Mas infelizmente o projeto desse carro Originalmente ele não tem força de vento pessoal Então assim, quem tem Camaro Quem tem Corvette Infelizmente a força do vento Não é forte mesmo Infelizmente Mas ele gela bem Gelaria melhor se a força do vento fosse mais forte Mas infelizmente não tem como mexer no sistema original É isso aqui Não tem como mexer Mas ele gela bem Ok? Piscina hoje estamos a 34 graus Tá quente, hein? Ok? Já caiu pra 18 Tá? Tá? Como eu disse Ele não tem uma força de vento forte, né? Mas é o suficiente pra gelar Ele demora um pouco mais Mas gela, tá gente? Chegando a essa temperatura aqui, ó É o suficiente pra gelar aqui a cabine do carro Infelizmente se fosse um vento mais forte A sensação térmica seria outra A gente gelaria mais rápido A temperatura baixaria até mais rápido Mas olha que legal, ó Tá baixando bem a temperatura, tá? E tá gelando muito bem Só a força do vento que realmente A nossa região, o Brasil aqui Ela não tem tanta eficiência, né? Mas isso é o projeto do carro, como eu disse Beleza, pessoal? Tá caindo a temperatura Tá gelando bem Arrumamos aí Pra ele Então agora ele vai ter um ar-condicionado Com garantia Garanto que vai gelar bem Acabou a dor de cabeça dele Infelizmente até que hora ele vai A Z28 vai encomendar essas saídinhas de ar Essa aqui ela é nova Mas as outras ele acabou não comprando Então a gente já falou Tá uma velha, uma nova Então vamos pôr tudo novo Então já foi encomendada as saídinhas de ar novas Quando chegar vai ser substituída essas saídinhas de ar também Tá? Aqui o painel também, ó A Z28 trocou aqui o painel Pintaram as partes aqui Ficou bem bacana Legal, pessoal? Vou deixar na descrição do vidro depois A Z28 Garage em Campinas Quem precisar do trabalho deles aí Precisar restaurar um carro Serviço mecânico Toda a parte de carros antigos O pessoal lá é especializado Tá? Ele trabalha em parceria aí Eles nos indicam o serviço Caminha os carros pra cá Aquela caravan também Chegou aqui também a indicação da Z28 Garage Tá? Esse carro foi feito toda a mecânica por eles lá O motor Foi todo retificado lá na Z28 Garage Ok? Agora ela veio pra cá A gente vai fazer a instalação do ar-condicionado Essa já tem ar-condicionado A gente só vai revisar o sistema Ela acabou de chegar Agora a tarde pra gente É... BMW Também tá um Com defeitinho bem legal aí Depois eu vou fazer um vídeo desse carro Amanhã eu vou sair pra dar uma volta com ela Pra fazer os testes Tudo bonitinho Mas ela já tá consertada E... Só pra... Preciso dar uma voltinha com ela Pra ver como que ela tá reagindo andando Mas já... Já ficou legal Vai ter um vídeo dessa BM no nosso canal aí Beleza, pessoal? Importante, hein? Dá um joinha pra gente aí Pra quem gostou do vídeo É... Segue a gente aí no YouTube Se inscreve no nosso canal aí É muito importante isso pra gente Pra gente ir melhorando Vendo a eficiência dos nossos vídeos Se tá dando resultado Importante, o likezinho aí A joinha Se inscreve no nosso canal lá Valeu, pessoal Muito obrigado, viu? Tchau, tchau